E aí Saí hoje de casa cinco horas da manhã é que hora é essa seis horas É por aí seis e meia por aí e agora vão encontrar os companheiros daqui a pouco a Natália Urbina chega também Vamos na Venezuela caraca É o rap em movimento 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 A CIDADE NO BRASIL